Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. O plantão urgente acaba de chegar. Após ser internado e fazer uma cirurgia, o presidente eleito Lula recebe alta após retirar lesão na laringe. O procedimento foi realizado com sucesso. O presidente eleito tinha uma leucoplasia, espécie de lesão branca, que foi identificada no check-up antes da viagem para o Egito. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o procedimento mostrou a ausência de neoplasia. Nós desejamos melhoras para o presidente Lula. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.